E, mundo mágico, a vida é feita de ilusões, tá ligado? TN no beat, NN na produção Pra ser majestade não é preciso ter a coroa Nós não paga de rei, nós só quer ter vida boa Um teto pra moral, um castelo planejado Pular da barra forte, pra um iate caro E quem tá lá com você? Sua primeira dama, suas correntes cravejadas da poro E seus capanga, e o que você vai beber? E o que você vai comer? Acho que eu ia de lagosta e degustar um rosê Ter cama no jatim, frigobar e uma adega Ter ervas no jardim, do tamanho de uma floresta Ou vida que não presta, ou sonho de guisar Quem sonha acordado um dia pode realizar Não vendo ilusão, mais fácil meu castelo Você sonha com o camaro, eu sonho com o império A vida é ilusão, vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos, pra dar vida e não levar um soco Não vendo ilusão, mais fácil meu castelo Você sonha com o camaro, eu sonho com o império A vida é ilusão, vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos, pra dar vida e não levar um soco Torre de Babel, mundo de Dalilas Vida imperial, vida pagando com vida Vossa excelência quem não sonha em ser De as barras de ouro, jacuzzi e clichê Tem quem pisa em armadilha de presa e se machuca Tem aqueles que pagam de rei, sendo um prebeu de rua Tem quem é rei, tá na lama porque tem tudo que quer Tem aquele que tá que nem eu, focado na fé Não vendo ilusão, mais fácil meu castelo Você sonha com o camaro, eu sonho com o império A vida é ilusão, vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos, pra dar vida e não levar um soco Não vendo ilusão, mais fácil meu castelo Você sonha com o camaro, eu sonho com o império A vida é ilusão, vida de rei aqui é pra poucos Cuidado com seus passos, pra dar vida e não levar um soco Cuidado com seus passos, pra dar vida e não levar um soco A vida é ilusão, vida de rei, não levar um soco Cuidado com seu passos, pra dar vida e não levar um soco